A reunião realizada na manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Pato Branco com a presença dos vereadores Claudemir Zanco, Enio Ruad e Wilma Macari, representantes do Executivo e da Associação Lima de Proteção aos Animais de Pato Branco, foi a primeira realizada entre a Prefeitura e a Sociedade Civil Organizada para trabalhar sobre a questão do abandono e maus tratos de animais em Pato Branco. Durante o encontro, foi debatido sobre o projeto de subvenção social no valor de R$ 2 mil mensais à entidade e sobre uma campanha de adoção de cães e gatos e posse responsável de animais domésticos. A campanha já tem uma data definida para acontecer, o dia 7 de dezembro deste ano, e o local provisório é a Praça Presidente Vargas. O vereador Biruba ressaltou que a reunião foi importante, pois o município começa a pensar essa situação, a assumir esse trabalho, pois as soluções para essas questões de maus tratos e abandono de animais domésticos são uma reivindicação da população. Além da campanha do dia 7 de dezembro, também serão feitas campanhas educativas, segundo ele. É importante a reunião, é a primeira vez que a entidade pública e a sociedade civil sentam para conversar sobre a questão de animais. Nós teremos, então, num primeiro momento, a decisão de um repasse para começar a realizar uma campanha, primeiro de doação dos animais que está na Associação Lima. Já tem uma data pré-agendada, dia 7 de dezembro, animais que serão castrados e vacinados, que serão repassados à população, e a campanha é para conscientizar a população que animal não é brinquedo, que quando se leva um animal para casa é para o resto da vida. Não é para aquele momento, ou para agradar uma criança, ou para agradar alguém que seja, e depois vai descartar esse animal. Então vai se começar, então, esta campanha primeira de doação, com a participação de várias entidades, e posterior já começa, então, a questão da educação. Faremos isso nas escolas, posterior na cidade, e também a aplicação de algumas leis que vão restringir a venda e comércio de animais na cidade. É uma aproximação da sociedade civil organizada com as entidades. Com certeza. Eu vejo com bons olhos, começa-se a pensar, então, esta situação, que é uma reivindicação da população, nesse sentido, para que o município faça a sua parte, o município começa, a partir de agora, a tomar uma postura direcionada em assumir esta situação na cidade, não deixar só para que a Associação Lima ou demais apoiadores da cidade façam esse trabalho que é público. Então começa todo um trabalho de reestruturação para que o município, a partir de agora, passe a assumir, então, esta situação pública, que é dever do município. No dia 7, então, haverá este evento, onde a comunidade poderá participar diretamente. Exato. Então a intenção, se tem essa data, pré-data agendada, dia 7 de dezembro, onde teremos na praça várias entidades, vários segmentos, cada um trabalhando dentro do seu segmento, esta questão dos direitos dos animais, da preservação, enfim, trabalhando esta questão animais na cidade. Então, vamos lá, gente.